Eu vou fazer hoje um bolo, olha não é nem bolo nega maluca, o nega maluca é simples, é só o bolo eu vou fazer um bolo de chocolate recheado e eu vou inventar aqui o recheio, então aqui eu tenho meio litro de leite, como não tinha meio litro de leite inteiro, faltava uma xícara, eu peguei e fiz com leite em pó, então aqui tem meio litro, meio de leite, aí vocês misturam já no comecinho com três colheres de maisena, eu vou fazer um recheio, eu tenho um restinho de coco aqui, umas 200 gramas de coco, eu vou fazer um recheio de coco para combinar com o bolo de chocolate, vai ficar mais ou menos parecido com bolo prestígio, vamos misturar isso aqui bem, deixa eu pegar um fouet, um fouet aqui para serrâmica pode né, isso aqui é serrâmica pode, não tem problema não tem problema não né, se fosse ter fronteria, mas serrâmica não, ó, dá uma misturadinha bem, para dissolver toda a maisena, então meio litro de leite, três colheres de maisena, vamos já colocar esse coco, que é coco natural, então tem 200 gramas de coco aqui, ó, ele já vai molhando bem e vamos colocar uma lata de leite condensado, no caso uma caixinha que dá 395 gramas, vamos tirar tudo, abre bem, para não ficar nada, e o creme de leite, uma caixinha 200 gramas, nós vamos colocar no final, quando tiver tudo pronto, então isso aqui a gente mexe bem, dissolve bem e leva para o fogo, daqui a pouco eu mostro para vocês que ponto tem que ser, aqui, levei ao fogo, eu vou acrescentar um pouquinho de meia colher de sopa de margarina, tá, é bom a gente inventar né gente, eu acho que vai sair uma delícia isso aqui, aí daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o ponto que fica aqui pessoal, engrossou já, agora chegando nesse ponto vocês jogam, diminuiu o fogo e coloca o creme de leite, o creme de leite, uma caixinha, só caiu bonitinho, ó, e é esse ponto aqui, que deve estar delicioso, que nós vamos rechear o bolo, e depois nós vamos fazer uma cobertura ainda, tá, agora eu vou passar o bolo para vocês, a receita daqui a pouquinho, é, vamos fazer esse bolo de chocolate, então gente, que o bolo tradicional do nega maluca, ele vai com farinha de trigo, eu coloquei aqui, além da farinha de trigo, eu coloquei a maisena também, que todo bolo que você coloca meio a meia, maisena, a farinha de trigo junto com a maisena, a massa fica muito mais gostosa, tá, então vamos lá, vai, a receita vai, três ovos, é, eu usei tudo uma xícara de 240, 250 ml, tá, bastante, é uma xícara grande, então nós temos três ovos, uma xícara de farinha, uma xícara de maisena, uma xícara de açúcar, uma xícara de chocolate, pode ser do padre, pode ser nescau, pode ser tódio, o que você tiver em casa, é, uma xícara de água quente, e três quartos de xícara de óleo, tá, então vamos misturar isso aqui na mão, não precisa nem batedeira não, vamos lá, três ovos, a mexidinha com o outro, colocar o açúcar, para bater junto com os ovos, colocar o óleo, colocar os líquidos primeiro, né, uma xícara de farinha, que a água quente ele vai por último, tá, gente, a água quente e o fermento, o que eu esqueci de falar, vai uma colher de fermento, é por último. A farinha de trigo. Falar com o fuê vai rapidinho, ela mexe até ficar a massa bem lisinha, agora a maizena, coloca um pouquinho da água, E com a água bem quente Fez vendo E vai mexendo até Até os ingredientes Costurarem bem Fica uma massa vizinha Olha lá que bonita Agora vamos colocar O chocolate E o restante da água quente Pronto Agora só fica soltando Vamos mexer bem isso aqui E ficou faltando somente o pó royal Aqui mexemos a massa Até ficar lisinha Agora uma colher Uma colher cheia de chá De porra aí Prontinho Agora é só colocar na forma Aqui pessoal Foi pro forno Demorou 40 minutos E acabei de tirar ele agora Tá assadinho Enfiei um garfo E saiu sequinho Tá Pessoal Eu resolvi fazer um bolo vulcão Então eu fiz uma cobertura aqui De uma quantidade Que vai dar pra colocar No meio do bolo Pra ficar um bolo vulcão Aqui eu coloquei Meio litro de leite Três colheres Três colheres de maisena Uma colherzinha de margarina E somente isso Aí eu tô mexendo aqui Aí no final Eu vou colocar um creme de leite ainda Aí eu mostro pra vocês o ponto Já chegou no ponto Eu já acrescentei o creme de leite E olhem Se isso aqui não vai ficar bom De cobrir o bolo E coloca lá no buraquinho Que é a forma de buraquinho No meio Vai ficar Um bolo vulcão maravilhoso Pra molhar o bolo Que eu vou fazer um recheio Fazer uma cobertura Eu coloquei aqui Leite condensado Com água Tá Duzentas gramas Meia latinha de leite condensado Com quatrocentas De ml de água Misturei Molhei aqui Tá Agora eu vou naquele recheio Maravilhoso Que já estriou Olhem Olhem isso Olhem esse recheio Como eu tô fazendo Eu vou confessar pra vocês Eu tô fazendo dois bolos Então por isso que tem muito recheio aqui Tá Esse recheio é pra dois bolos Olhem Se isso vai ficar bom Gente Será Não vamos economizar recheio não Porque nós temos bastante Então sem miseria Olha Olha aqui Ó Tem recheio pro outro bolo Então nós não vamos economizar não Mais um pouquinho aqui Pronto Agora ficou o recheio né Aí coloca Cortei o bolo no meio Coloca a outra metade Aqui Aqui Tá Vou molhar mais um pouquinho Deixa eu Pegar essa colher aqui mesmo Vamos dar uma outra molhadinha aqui em cima do bolo De levinho De levinho Não precisa molhar muito Só pra não ficar aquele Apesar que o bolo né Esse bolo de chocolate Ele já é meio molhadinho Ele não é aquela massa seca Ó Então Então Pronto Só isso aqui já tá bom Aqui Agora vamos colocar a cobertura Aqui a cobertura A cobertura ainda tá quente Pode colocar ele quente mesmo Vamos deixar mal Ficou bonitinho esse coco aparecendo aqui né gente Então não precisa cobrir tudo não A gente pode deixar cair o chocolate Ó Ficar mais bonitinho ainda Assim Ó lá Assim Ficou bonitinho Ó Ficou bem Bem simpático Agora vamos colocar no meio Que ele é do vulcão Pronto Assim Certo Vai um pouquinho Depois a gente cortar Simplesmente Ele vai Cair Colocar um pouquinho de coco por cima Prontinho Prontinho Aqui Aqui E esse bolo Vai pra quem Esse bolo Vai pra você Filhinho William Esse bolo é teu Tá Feliz aniversário Aniversário é hoje E Feliz aniversário Pra você Tá bom Vamos cortar Pra ver como tá O bolo Do meu filho Então pega uma faca aí Pra gente cortar E colocar no pratinho Aqui o outro bolo Já não ficou vulcão Ficou um desabamento Aqui Mas aqui ficou vulcão Tá recheadinho no meio Então vamos lá Vamos lá Vamos cortar E pega o pratinho lá Aqui Aqui Alá Vamos ver se ele vai desabar Ficou Pega outro pedaço Lá vem Avalanche Tá bem Avalanche Olha lá Fecheadinho Deixa eu filmar aqui Olha lá Olha lá o vulcão caindo Olha lá Cheio de creminho E esse primeiro pedaço Vai pra quem William Pra mamãe Beijo